Queria te acordar com um sussurro Antes do dia arraiar Ouvir seu coração bater De mãos dadas e irmos pro mar Comprar a fruta que você mais gosta E pra te ver sorrir Jogar flores pra você passar But baby, a realidade vai mais além A realidade vai mais além A realidade vai mais além